Eu vim de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, interior, na fronteira oeste, chamada Uruguaiana, e sofrendo bullying pela minha sexualidade todo o tempo. Depois dos 30 anos, eu me descobri soropositivo. Consegui sair do armário lá pelos 27 anos, de repente nos 30 eu me vi dentro de um outro armário e eu achei que eu não ia conseguir suportar isso mais. Então eu decidi que eu tinha que abrir essa porta, mas por outro lado eu já estava muito enraizado com pessoas e eu tinha muito medo de... perder elas. Não é fácil isso, eu recebi muito não, muito não de amigos, pessoas que conviviam comigo quase toda semana e de repente nunca nem sequer ligaram para saber se está bem, se não está. Mas isso me fez eu descobrir que eu tinha uma força que eu nunca na vida sabia que eu tinha. E eu só consegui isso com o acolhimento da minha família e por ter tido uma boa adesão ao tratamento. Eu tenho muita força assim e uma das coisas que me faz eu querer ficar indetectável é a possibilidade de eu seguir convivendo com as pessoas que eu amo. Pouco antes do meu diagnóstico foi o aniversário de um ano da minha filhada e a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi aquele diagnóstico foi que eu talvez não pudesse vê-la crescer. E toda vez que eu olho o medicamento, hoje eu penso que isso que está me dando a possibilidade de eu poder ver ela todo dia e poder olhar para os meus pais e poder seguir trabalhando com o que eu amo e poder tendo uma qualidade de vida digna que se não fosse por isso eu não teria. Hoje eu pensando em todo o medo que eu tive numa cidade pequena do interior de me expor e toda vez que eu olho alguma pessoa dali da cidade, mesmo que anonimamente chegando até mim e dizendo assim, Léo, eu preciso ir até o COAS, eu preciso que tu me ajude e então mostra que todo o trabalho está sendo gratificante e me faz seguir em frente. Por isso tudo que eu sou soropositivo e sempre faço o máximo que eu posso para ficar indetectável. Eu sou o Léo, sou HIV positivo e estou indetectável.